Quando me perdi, você apareceu Me fazendo rir do que aconteceu E de medo olhei tudo ao meu redor Só assim enxerguei que agora estou melhor Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É o meu abrir de olhos o amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera da minha janela A ave que vem de longe e tão bela A esperança que arde em calor Você é a tradução do que é o amor Minha dor saiu Foi você quem me curou Quando o mal partiu Vi que algo em mim mudou No momento em que quis Ficar junto de ti E agora sou feliz Pois lhe tenho bem aqui Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É o meu abrir de olhos o amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera da minha janela A ave que vem de longe e tão bela A esperança que arde em calor Você é a tradução do que é o amor 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 Do que é o amor